Publicidade em rádio e claro, web rádio, rádio na internet, funciona, funciona e muito, muito. Eu vou te mostrar nesse vídeo os formatos de anúncios mais lembrados pelos ouvintes e também as categorias de anunciantes mais desejadas, mais lembradas pelos nossos queridos ouvintes e web ouvintes. Fica aí para mais uma dica do Ondas Digitais. Tá afim de montar a sua primeira web rádio ou quer dar um gás na transmissão da sua melhorar a qualidade? Que tal conhecer os serviços da KS Host? Aqui na descrição tem vários links com todos os serviços que a KS Host oferece pra você. Se der oportunidade, conheça agora os serviços da KS Host. Fala web radialista, tudo bem com você? Por aqui Kleber Almeida, sempre um grande prazer bater papo com você, trazer as novidades do rádio, das web rádios. Estamos juntos nesta trilha pra fortalecer o rádio na internet. E você sabia que a publicidade no rádio está em alta e cada vez mais? O rádio é mega, hiper relevante, né? A gente já sabe disso, agora nós web radialistas, trazendo essa linguagem do rádio pra dentro da internet, trazendo as web rádios, nós vamos fortalecer cada vez mais o rádio. Esse importante veículo de comunicação que em 2022 completou 100 anos de existência. E o Inside Radio 2022 do Cantarebop Mídia trouxe vários insights bacanas pra gente estudar o rádio, pra gente entender e compreender o rádio e o crescimento do rádio. Lá também foi colocado na pesquisa o consumo de rádio online e os dados são bem interessantes. Você pode ver no vídeo que está aqui no card ou aqui o link na descrição pra você acompanhar. Já falei sobre isso, a importância da audiência, do crescimento do rádio, especialmente na internet, com esses dados do Inside Radio 2022 do Cantarebop Mídia. E essa pesquisa, esse insight, o Inside Radio 2022, também nos trouxe uma perspectiva sobre a publicidade no rádio. E a pesquisa nos revelou dados muito interessantes. As pessoas ouvem e são impactadas, sim, por publicidade no rádio. Olha aí, mais uma frente onde o rádio consegue chegar e ser eficiente também. E os formatos mais lembrados, mais impactantes, ao qual os ouvintes conseguem prestar mais atenção na publicidade, é o famoso spot comercial. Os comerciais, né, os comerciais de rádio, os spots comerciais de 5, 15, 30 segundos, especialmente o de 30 segundos. Esse velho formato comercial, spot pra rádio, já vem sendo muito utilizado desde os primórdios do rádio, né. Pra quem já estudou aí a história do rádio, lembra-se bem dos velhos spots comerciais antigos, com aqueles vozerões, né. Bozano, use bozano. É a época de ouro do rádio, onde esse vozerão era essencial pra trabalhar no rádio, pra fazer os spots comerciais, chamavam muito a atenção. Hoje não, o que manda é a criatividade e tá aí, provando mais uma vez que os spots funcionam, vendem bastante, estão sendo marcados na lembrança dos ouvintes. Em segundo lugar, olha isso que interessante, ficou o merchandising feito pelo locutor. O velho testemunhal, né, quando o locutor tá ali ao vivo e faz a chamada comercial, faz ali um anúncio, um merchan de alguma coisa, as pessoas super lembram, gostam disso e acabam consumindo os produtos, serviços, lembrando daquela marca que foi citada. Olha a importância dos locutores aí também. Então isso também mostra que ter ao vivo ou uma gravação que simule o ao vivo ali, colocando a voz do locutor, falando o nome dele, quem é ele, essa pessoa já segue ele. Isso também faz um grande diferencial na parte de publicidade, na parte comercial da sua rádio, da sua web rádio. E os segmentos que as pessoas mais lembram, né, que elas são mais impactadas, adivinha quais são? Os mercados e hipermercados. Pois é, os velhos esportes comerciais de varejo, promocionais, trazendo promoções de produtos, de alimentos, as pessoas são impactadas por isso e relataram isso na pesquisa. Então fica a dica aí pra você, hein? Temos alguns dados aqui pra você começar a pensar a fazer a sua parte comercial. Se os números estão mostrando que esse ainda é o melhor caminho, né, na parte tradicional, né, vamos lembrar desse detalhe, na parte tradicional do comercial de rádio, ou seja, vender spot comercial pra veicular na sua programação, tá? É o formato tradicional. Por que que eu tô enfatizando isso? Porque como nós somos web radialistas, nós somos o web rádio, nós estamos na internet, nós temos outros formatos de fazer anúncio, de gerir a nossa parte comercial. Temos o site, né, pra colocar banner pra tudo quanto é lugar, temos os pre-host pra colocar no nosso player, enfim, a gente já falou sobre isso diversas vezes, então temos vários outros formatos pra gente comercializar também. Mas no formato tradicional, especialmente pra você que trabalha com web rádio e faz aí a sua gestão comercial local, o que é bacana, vai pra cima dos supermercados, dos hipermercados. Mostra pra eles esses números, né? Falou aí, ó, as pessoas lembram e gostam de esportes comerciais, da parte de varejo, de supermercado, de hipermercado, por que não mostrar os seus produtos, mostrar a sua marca na nossa web rádio? Mostra os números, tá aí, ó. As pessoas lembram, gostam disso, está em alta e eu vou deixar o link do Inside Radio 2022 aqui embaixo pra você fazer o download e mostrar isso pro seu possível anunciante. Isso é interessante pra fortalecer a sua venda, né, pra fortalecer o seu argumento comercial e fazer com que ele aposte e anuncie na sua web rádio. E aí, como é que você tem feito aí na sua web rádio? Como é que você tem gerido a parte comercial da sua web rádio? Tá fazendo por meio de spots? Você faz só regional na sua cidade, no seu bairro? Você usa também seu site, as redes sociais, os pre-rolls no player? Quais formatos você tá usando? Quais formatos você gostaria de usar? Comenta aqui embaixo, quero muito saber a sua opinião. Muito obrigado por ter chegado até o final desse vídeo. A gente se vê em uma próxima dica do Ondas Digitais. Tchau. 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 Tchau.